Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode colocar uma contagem agressiva no iPhone É muito rápido e é muito fácil, certo? O que você tem que fazer? Você tem que localizar o relógio no seu iPhone, certo? O aplicativo Relógio, então você pesquisa Relógio e entra aqui no aplicativo Depois disso vão ter ali embaixo 5 opções Você precisa clicar na última opção Timer Então você clica na última opção Timer Depois disso você vai ver já um tempo aí na sua tela E você só precisa selecionar a contagem agressiva, né? O número de minutos ou horas que você quer aí colocar como contagem agressiva Então por exemplo, se você colocar aí 1 minuto e 24 Daqui 1 minuto e 24 a sua contagem agressiva vai despertar Então você coloca e depois você só clica no botão de iniciar Para você estar iniciando a sua contagem agressiva no iPhone Mas e aí, você conseguiu colocar a sua contagem agressiva no iPhone? Comenta aí embaixo E também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal